Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo viajante e instagramer João Amorim. Olá, João. Olá. Antes de arrancarmos, deixem o like, subscrevam o canal, ativem as notificações, porque aí estou de formas de ajudarem isto a chegar mais longe. Se quiserem tornar-se parte da comunidade do Despolariza e ter acesso a conteúdo exclusivo e muito mais, há de haver aqui um link à minha volta e na descrição. E, ah, já sei, hoje vou falar pela primeira vez dos Novos Mecenas, é uma coisa que vou começar a fazer. Então fica aqui o meu obrigado ao Duarte Cameira, Nuno Tavares, Francisco Albuquerque, Tomás Albuquerque, Paulo Ferreira, Alberto Oliveira, Luís Damasio e André Garcia. Bem, bora, João. Só homens. Só homens. É o patriarcado. Pois é. Mas hoje tive para aí três novas mecenas mulheres, só que ainda não aparecem no sistema. Então, João, como é que estás? Está tudo tranquilo. Olha, tudo ótimo, obrigado. Ainda estou em modo natalício, como vês. Pois, pois. Que ainda não foi dia de reis. E há. Olha, eu não sei se sabes, mas eu costumo começar isto com lotaria genética e social, perguntar às pessoas o que é que lhes saiu nestas duas lotarias. A ti particularmente gostava de perguntar se na lotaria social te saiu uma família que gosta muito de viajar ou de aventuras ou que te influenciou de alguma forma. Queres contar aí um contexto familiar em que nasceste? Opa, acho que influenciou, sim, mas ninguém na minha família é viajante, ou seja, aquilo que eu faço hoje não foi inspirado, sem dúvida, em nenhuma experiência particular de alguém da minha família. Ou então, quer dizer, os meus pais, quando era miúdo, nós fazíamos muito campismo e campismo selvagem e piqueniques e não sei o quê. Eu lembro-me que curtia bem isso e, por acaso, eu sou o irmão mais velho de quatro e, na verdade, eu e a minha irmã mais velhos tivemos muito isso quando éramos miúdos e os meus irmãos nem tanto. E, por acaso, acho que é pena ter perdido um bocado essa tradição com os meus pais e com os amigos deles, porque as recordações que eu tenho é que, quando era miúdo, quase todos os fins de semana já havia tipo um piquenique ou uma caminhada ou uma cena qualquer. E, pronto, e hoje em dia nem tanto, mas eu acho que esta minha cena por viajar vem um bocado, talvez, por querer ir à procura de aventuras e daquela experiência, daquela vontade de ter experiências diferentes e de aventuras e de conexão com a natureza. E, se calhar, foi que começou concretamente aqui em Portugal, já depois de fazer estes campismos e encontros com os meus pais, eu comecei a viajar por Portugal. E, na verdade, a fazer experiências brutais, a viajar por Portugal e a conhecer-me a mim próprio e a viajar por Portugal. Portanto, a fazer caminhadas pelo gerejo, a fazer viagens de carrinha a acampar pela Costa Vicentina. E depois, acho que foi isso que me deu o gostinho e me deu a coragem para começar a pensar em coisas mais lá fora. Portanto, não tenho nenhum familiar que tenha ido viajar pelo mundo, mas, se calhar, estas coisas que os meus pais me trouxeram, fizeram-me depois, aos bocadinhos, e ganhando vontade de fazer outras coisas diferentes. Ir à procura, se calhar, já ir a acampar selvagem à Serra da Freita já não era uma aventura. Tinha que ir para a Guatemala, para não sei o ano, para que fosse uma aventura. São quatro irmãos? Já. Eu sou o mais velho, depois é a Maria, depois é o Pedro, depois é a Ana. Ah, e eles achas que não tiveram tanto isso de acampar? A Maria sim, a Maria sim, porque nós temos dois anos de diferença. E depois, o Pedro tem 20 anos, eu tenho 31, portanto 11 anos depois. E depois a Ana foi 16 anos, eu tinha 16 anos quando ela nasceu. Portanto, são diferenças grandes, entende? E, entretanto, os meus pais tinham, sei lá, menos responsabilidades quando eram mais novos, e quando estiveram a nós, a minha mãe e o meu pai tinham 24 anos quando eu nasci, portanto. E depois, sei lá, acho que quando crescemos com o trabalho e não sei o quê, tanto deles como dos amigos deles, acho que aquelas coisinhas que fazíamos mais ao fim de semana deixamos de fazer. Portanto, e mesmo passávamos férias sempre com os amigos, por exemplo, na Páscoa passávamos sempre férias com um grupo de amigos, vai da grande deles, entretanto isso foi-se perdendo. E, sim. Achas que essas experiências te fizeram respeitar mais a natureza e entendê-la? Eu acho que me fizeram ter vontade de explorar mais, mas acho que aquele respeito pela natureza, e veio, ou por aquilo que a natureza nos proporciona, ou pelos sentimentos, aquele entendimento do poder que é estar num sítio incrível e ver aquele pôr-de-sol ou, sei lá, aquela noite estrelada, acho que veio mais tarde com as viagens. Se bem que, eu lembro que quando era miúdo não curtia fotografia e nunca tive, tipo, aqueles... Como é que o pessoal... Eu tive i5, mas antes disso o pessoal tinha aqueles foto ou não sei o quê. MSN? Foto ou look, ou não sei, aquelas merdas tipo antes do i5. Como é que é i5? MySpace? Não sei como é que é isso. i5. É isso. Eu acho que o meu primeiro foi i5. Depois tinha um MySpace, mas era para a banda que eu tinha com um amigo. Sim, sim, sim. Eu também tinha isso, mas antes disso havia outro que já não me lembro, mas eu nunca curti essas cenas. E publicava fotografias e assim, nunca foi a minha cena de todo. E olha para ti agora. Mesmo. Mas quando comecei a fazer estas coisas, depois mais velho, mas tipo aí para os jarejos acampar e, sei lá, andar pela Costa Vicentina, comecei a ganhar mais gosto por tentar guardar aquelas memórias que estava a ter de uma forma visual, através da fotografia. e comecei a usar a câmera da minha mãe e não sei o quê, para tirar umas fotografias. E depois, com isso veio um bocado a vontade de partilhar. E então, já comecei a partilhar um bocado mais no i5 e depois muito mais no Facebook. Mas pronto, ou seja, eu ia um bocado à procura dessas experiências na natureza sempre. Nunca foi, eu lembro, quando era mais miúdo, tinha uma namorada que estava sempre a insistir para nós irmos, tipo, um fim de semana a Paris. E isso nunca me disse nada, nunca fui a Paris, nunca fui, talvez, nada disso. Porque preferia não ir um fim de semana a Paris e juntar aquele dinheiro que ia gastar para estar a viajar, tipo, um mês na natureza ou na Costa Vicentina, que gastava ou mesmo, ou menos. E eram essas as experiências que eu queria. E, portanto, sim, se calhar, aos bocadinhos, fui-me apercebendo do valor da natureza. E, é assim, por exemplo, eu acho que uma das cenas que eu mais me orgulho de ter feito foi quando eu passei uma fase com muita ansiedade, quando estava a acabar o meu mestrado e, pá, testava tudo o que fazia e tudo, sei lá, toda... Bioquímica, certo? Sim, bioquímica. Na FECUP? Na FECUP. Eu também andei na FECUP e o meu irmão que esteve cá a semana passada também andei na FECUP. Por isso isto está-se a tornar quase um podcast de a lâmina e da FECUP. E a influenciar as pessoas a fugirem da FECUP. Não, mas... Mas, sim, estava a acabar o... Tinha acabado o curso e, pá, estava super mal e sentia que não conseguia dormir, nem acordar, nem estar bem, nem... Mas a primeira coisa que eu fiz, quando comecei a sentir um bocado melhor emocionalmente e mentalmente, foi ir para o Gerês sozinho e caminhar durante três dias sozinho no Gerês. E, pá, para mim foi uma vitória do carácter. Tipo, eu lembro-me que tinha aquele receio e, de facto, caminhei sozinho e estive em sítios onde se me sentisse mal ou... Provavelmente... De certeza que não chegava lá carro nenhum, não sei se dava para ser resgatado ou não. Na altura nem telemóvel com internet tinha. E andava lá a caminhar porque alguém me disse que, pá, ali havia uma coisa qualquer e, pá, ali havia outra coisa qualquer e eu andei por lá. Não é muito aconselhável o pessoal fazer isso se não tiver bem o conhecimento da serra. Já tinha ido para aquela zona algumas vezes, portanto, já tinha um bocado de noção que era difícil de me perder. Desculpa, tinhas 23? Tinha, para aí, 23, 22, já. E já tinhas... Então já tinhas acabado o curso? Já tinha acabado o curso. E estavas naquela fase perdida entre acabar o curso e começar a fazer qualquer coisa? Sim, sim, foi... Não sei se precisar ou certo, já tinha arranjado uns trabalhos fora da área de bioquímica ou não, mas sei que foi mais ou menos nessa altura em que eu, tipo, comecei a sentir alguma sobriedade emocional e... E decidi, olha, deixa-me testar isto e foi um teste altamente porque vim muito mais capaz psicologicamente e, tipo, olha, afinal, tipo, se eu não conseguia há um mês atrás, sentia que não conseguia estar em casa sozinho quase e, de repente, agora estou aqui no Jerez sozinho a caminhar e a curtir, a acender uma fogueira. Tudo isto para dizer o quê? Eu lembro-me de estar no Jerez sozinho, e lá está isto muito antes de Instagram e do que quer que seja, e ter uma necessidade extrema de partilhar o que estava ali a fazer. E, tipo, de estar a tirar fotos e depois, a certa altura, publicar e os meus amigos a gozarem comigo. Então, depois, depois, a Jerez sozinho e agora publicas tudo, o que é que estás a fazer, qual é a ideia de ir sozinho, mas depois mostrar tudo para toda a gente, para isso vais acompanhado. E eu, na altura, não sabia muito bem responder àquilo e, se calhar, também não sei, mas... Mas, desculpa, e durante a viagem ias partilhando ou no fim? Não, no fim, no fim, no fim. Durante a viagem nem tinha internet, acho eu. Mas, tipo, a primeira coisa que eu fui fazer foi, tipo, partilhar, sabes, aquela vontade de retratar tudo e tirar uma foto e era para guardar as coisas para mim, mas também com aquela vontade de partilhar. Estou a fazer esta cena? Mas, pronto, lá está. Também estavas-me a perguntar pela cena da natureza. Eu acho que não sabia explicar muito isso e não dava muito valor àquilo que... ou ao impacto que a natureza tinha em mim, mas, lá está, a primeira coisa que eu fazia quando estava bem ou quando estava mal era ir para os Jerez. Quando estava bem, tinha a capacidade de ir sozinho. Quando estava mal, tinha que ir com os meus amigos porque não se sentia capaz de estar, tipo, no meio da serra sozinho. Mas sempre foi, assim, uma cena que eu gostava muito, mas... Acho que comecei a entender mais este impacto da natureza e destas experiências na natureza em mim quando conheci outras culturas que olhavam para a natureza como um deus, não é? Tipo, a Pachamama, nos anos, que é a mãe terra, tipo, é a natureza, é uma entidade divina. E isso, para mim, descobrir isso, e mesmo a Ayahuasca, a Madre Ayahuasca, é tipo, é uma entidade divina para eles. É uma deusa também. E essas coisas deram-me um entendimento especial sobre que estas coisas, esta vontade que eu tinha de ir para a natureza e ajudaram-me, se calhar não vejo da mesma forma que eles veem, mas ajudaram-me a perceber melhor esta vontade de fugir para a natureza e de estar no meio da selva e de estar numa montanha e assim. Mas então vamos para essa fase de mudança. Tu, agora olhando para trás, já foi há mais de 10 anos, não, isso, essa depressão? Talvez um 8, 9, por aí, hein. Porquê que tu achas que aconteceu? É difícil responder, sabes, eu acho que o que aconteceu foi que eu nunca pensei muito sobre o meu futuro de uma forma concreta e nunca me preocupei nada e sempre foi fácil para mim passar da ano ou tirar boas notas ou o que é que fosse, portanto nem isso era uma preocupação. Eu sabia que eventualmente iria entrar para um curso de universidade e provavelmente iria ser fácil independentemente do curso que eu fosse, portanto a preocupação era sempre no futuro, era tipo quando eu arranjo a trabalho, mas nem era uma coisa real porque faltava tanto tempo que se ia adiante. E acho que nunca fui estimulado, ou como muitos de nós acho que não somos, a pensar em descobrir aquilo que eu realmente gostava. Tipo, aquela noção de que aquilo que tu vais fazer o resto da tua vida tem que ser uma coisa que tu gostas e não sei o quê. E portanto... Ou pelo menos, não tem que ser o resto da tua vida, mas os próximos 5 anos da tua vida. Sim, talvez, exato. E eu nunca pensei sobre isso, seriamente, e nunca pensei no processo de chegar a um... Nesse processo, de chegar a um lugar em que eu sabia o que é que eu gostava, o que é que eu queria fazer, como é que eu ia lá chegar. E portanto, o que aconteceu foi que quando eu me apercebi que não gostava do caminho onde estava, é que, tipo, fiquei completamente destroçado. E acho que também foi uma coisa que só me fui apercebendo aos poucos. Tipo, eu lembro de estar a falar com uma prima minha e estar a dizer que é psicóloga e estar-lhe a dizer Mariana, mas eu sinto isto e sinto aquilo. E ela, à certa altura, disse-me, mas bom, isso é ansiedade. E eu fiquei, tipo, ui, ansiedade? Não pode ser ansiedade, mas ansiedade porquê? Mas eu sou uma pessoa tão feliz. É. Tens de descobrir o que é que se passa e tal, se calhar por causa disto, por causa daquilo. Mas para mim até era impensável que eu, sabes, que eu estava num... Mas eu tirei, acabei a licenciatura com média 17, como é que eu... Tipo, agora estou neste estado em que eu não sei o que é que quero fazer. E pronto, e aos bocadinhos fui-me apercebendo disso. E também, acho que, aos bocados também fui-me apercebendo de qual era... Ou seja, já sabia o que é que não queria e comecei-me a perceber aquilo que queria. E não me deixava mais tranquilo, porque aquilo que eu queria era viajar. E não era um trabalho, não era nada... Era assim uma coisa um bocado abstrata também, porque eu não sabia, não tinha dinheiro, não sabia como é que ia viajar, não tinha nenhuma referência. Portanto, não era tipo, olha, afinal quero ser fotógrafo. E então, olha, vou comprar uma máquina, vou tirar um curso. Era uma coisa super abstrata e que eu não tinha num exemplo. Portanto, tudo isso ao mesmo tempo, pá, deixou-me num estado lastimável. É quase como perguntarem, o que é que queres fazer na vida? Pá, quero curtir. Já. Não é? Ou quero ser feliz ou sei lá. Sim, assim, parece uma coisa um bocado abstrata. É abstrata. E quando tu dizes que não tinhas referências, não conhecias histórias de pessoas que vivessem de viajar? Eu nem pensava em viver de viajar, entendes? Aliás, isso aconteceu sem eu pensar nisso, acho eu. Eu pensava só na experiência de viajar e do que é que isso podia trazer de bom. Porque eu achava que, pá, eu ia viajar, mas depois ia ser bioquímico na mesma. Mas ia ser um bioquímico que tinha viajado e, portanto, estava feliz porque tinha viajado e provavelmente depois ia juntar mais dinheiro para viajar novamente. E mesmo durante a primeira grande viagem que eu fiz, aquilo que eu pensava era, e aquilo que eu fiz concretamente foi chegar a Portugal e trabalhar em bioquímico outra vez, porque eu achava que continuava a ser a minha única forma de me sustentar. Tinha-te estudado cinco anos, tinha que ser bioquímico. Aí aposto que, quer dizer, chegou-te a acontecer, pensar, aí eu não curto isto, mas agora também não posso tirar outro curso? Ou agora não posso mudar de área? Sim, sabes, eu acho que nunca pensei sequer em tirar outro curso, porque lá está. Quando eu me apercebi, eu tive muita sorte, apesar de tudo, quando eu me apercebi que não gostava de bioquímica, já estava um bocado embrulhado nesta cena das viagens e já tinha organizado uma viagem, ou idealizado uma viagem para os meus amigos, para os levar à Guatemala, mas tinha enviado aquilo para uma agência de viagens, de repente estava a trabalhar como líder de viagens. Portanto, quando eu decidi, ok, bioquímica, não mesmo, já estava ali um bocado, já tinha uma segunda opção e, portanto, nunca pensei, era, vou ter que tirar outro curso, vou ter que fazer isto, até porque mesmo nessa altura, se eu quisesse tirar outro curso, também não sabia que curso é que havia de tirar. Portanto, nunca foi uma realidade, mas estavas-me a perguntar a cena das referências. As referências eram mesmo, tipo, sei lá, inspirar-me em alguém que tinha ido viajar e que tinha feito uma experiência fixe e que tinha chegado e tinha continuado a fazer aquilo que fazia e estava bem. Porque, na verdade, era aquilo que eu queria, eu queria o percurso mais fácil, apesar de tudo, eu estava sempre à procura daquilo que fosse mais fácil para mim no momento e mais fácil para mim era eu gostar do que estava a fazer e não gostava. E depois mais fácil era a seguir, era não gostar, mas fazendo a mesma, só que eu não conseguia fazer. Portanto, eu fui, tipo, eliminando possibilidades até que, se tenho mesmo que ir viajar, porque é a única coisa que eu vejo que pode trazer alguma felicidade. Portanto, a minha referência só queria alguém que me dissesse, olha, eu fui viajar e cheguei tipo, e estou bem, dá bem, psicologicamente, e agora gosto bem daquilo que eu faço, encontrei-me e aquelas cenas assim. Eu, por acaso, tive sorte, quando eu tinha 12 ou 13, o meu irmão mais velho, o tal que teve cá no episódio anterior, foi viajar um ano, fez um gap year e então eu tinha essa referência e tinha esse desejo desde os 13 de, opá, um dia também vou viajar assim um ano. E acabei por só fazer isso aos 29 e voltei aos 30. Mas perceba o que estás a dizer, se não tinhas nenhuma referência de alguém que tivesse feito, uma pessoa normal, que tivesse feito isso. Sim, eu tinha um bocado de medo de ser aquele gajo que não ia conseguir trabalhar, ou que nunca ia estar bem, ou que não ia conseguir encontrar uma coisa que gostasse mesmo. Tinha mesmo, e uma das coisas que metia a confusão era, por exemplo, estar a trabalhar num laboratório, com pessoas que eu sabia que gostavam daquilo, de ciência, e eu já tinha percebido que não gostava, ou achava que não gostava, e mesmo assim estarem, tipo, deprimidas e não gostarem de trabalhar lá, aquilo metia uma confusão de, cara, se estas pessoas gostam do que fazem, têm alta vocação para isto, mesmo assim estão neste estado, e agora eu que não tenho vocação nenhuma, tipo, é impossível estar bem aqui. E sim, tens sorte de teres tido o teu irmão que tem inspirado a fazer isso, e acho que a cena ficha das redes sociais hoje em dia é que nós, se quisermos, conseguimos sempre encontrar uma inspiração de alguém que faz uma cena, ou que fez uma cena qualquer, que nos pode ajudar, pode ser uma referência para nós, e a verdade é que eu acho que a cena ficha das redes sociais é um bocado aquilo que eu tento fazer, que vou tentando fazer, aos bocados não estou sempre a falar sobre o meu percurso e sobre o que é que eu senti, o que é que eu não senti, mas de facto gostava que as pessoas tivessem abertura para virem falar comigo, se precisarem, ou se inspirarem nas minhas histórias, nestas conversas que vou tendo, porque de facto acho que eu gostava de ter encontrado alguém no estado em que eu estou agora, em que eu fiz uma cena que realmente gostava e que... Mas também, por exemplo, a minha namorada foi viajar comigo e ela não é viajante, e está a fazer uma cena curta e não é viajante, portanto nem todo, ou seja, há muito aquela ideia de que lá está, tu vais viajar e depois nunca mais vai ser a mesma coisa e que vais querer ser viajante para sempre, nem toda a gente quer ser viajante, a maior parte das pessoas não querem ser viajantes para sempre, como tu, não é? Tu fizesse o teu gap year e agora... Sim, e eu podia, teoricamente, ter continuado para sempre, porque tenho, sou um nómada digital, só que depois conheci a minha atual mulher e pensei, pronto, pá, não vou ficar por aqui. Sim, mas é verdade. E isso que cês das redes sociais é importante, porque para além do meu irmão, eu tinha alguns amigos do Facebook de quando eu cresci em Inglaterra, então ainda tinha alguns amigos do Facebook e lá é normalíssimo. Gap year, até um vídeo muito bom no YouTube, já viste? Gap year, um gajo assim meio poxa a contar o gap year, tem que te mandar, é muito bom. Mas por falar nisso, tu ganhaste um concurso qualquer que foi gap year, não é? Yeah, yeah, tive muita sorte, na verdade, e eu quando estava a acabar a tese de mestrado e sentia estas dúvidas todas e já sabia que não gostava daquilo e queria fazer outra coisa qualquer, eu apercebi-me que havia uma associação em Portugal chamada Associação Gap Year Portugal e foi muito importante para mim, porque até então, quando as pessoas me perguntavam o que é que eu queria fazer, como eu disse, eu dizia que queria viajar, mas dizia a medo e depois fui dizendo-me cada vez menos a medo, mas sentia-me sempre um anormal naquela sensação tipo, ah, quero viajar, mas já queres ir para onde, queres fazer o que, ah, não sei, tipo, era uma coisa que eu sabia que queria fazer, mas, bah, mas sentia-me mal com essa resposta. E quando conheci a Associação Gap Year percebi que este conceito de parar, viajar, ou fazer voluntariado, ou parar um ano para fazer uma cena qualquer diferente, ou aprender um instrumento musical, ou o que quer que seja, era uma coisa que, ok, não se falava muito em Portugal, mas que havia outros lugares, outros países, outras culturas, onde era uma coisa quase natural e normal que as pessoas fizessem. E isso normalizou, normalizou, fez-me sentir mais acolhido pela sociedade, de certa forma, e li-se, boé, sobre Gap Year e sobre o que é que as pessoas, e que já encontrei mais algumas referências no site deles, que pessoas que tinham feito Gap Year e como é que a vida delas tinha mudado, e aos bocadinhos fui aceitando esta minha condição de querer ir viajar, e sim, e eles para promoverem este conceito, o objetivo da Associação é informar as pessoas que querem fazer um Gap Year, mas também promover o conceito do Gap Year para que os jovens portugueses saibam que existem alternativas ao ir para a faculdade, ou ir trabalhar logo, ou o que quer que seja, e que uma das alternativas é fazer um Gap Year, e que é uma cena fixe para ti, seja em termos curriculares, seja em termos pessoais, que depois pode trazer coisas incríveis para o resto da tua vida. E eles para, a estratégia de marketing deles para chegar a mais gente, é fazer anualmente um concurso em que dão uma bolsa de 5 mil euros para uma pessoa, ou de 6 mil e 500 euros para duas pessoas para irem fazer um Gap Year. Assim, é um concurso, basicamente não é sorteado, eles escolhem para o melhor projeto entre não sei quantos projetos. Mas escreveste um texto, ou fizeste um vídeo, como é que concorreste? Foi muitas coisas, aquilo na altura tinha vídeo, tinhas de fazer tipo um budget, tinhas que dizer, olha, nesta viagem, nesta viagem, espera gastar 6 mil e 500 euros por causa disto disto daquilo, e tinhas que responder a uma série de perguntas pessoais, e depois fiz tipo um PDF com imagens, e este país, e o que é que eu vou fazer, qual é o meu roteiro, eu costumo dizer que eu tive muito mais trabalho a fazer aquilo do que a minha tese de mestrado, e tive, mesmo. Isso que lá fizeste com mais prazer também. Fiz com muito mais prazer, aquilo era tipo uma motivação incrível de estar a ver as coisas que queria, e sem noção nenhuma, porque eu acho que no início, pelo menos eu senti isso, antes de viajar, uma das coisas que me tinha mais confusão, quando eu imaginava tipo, chegar a uma cidade qualquer, tipo ok, eu chego a uma cidade, mas chego aonde? Então, mas depois do sítio onde eu chego, por exemplo, o aeroporto, ou eu tinha viajado muito pouco até então, ou da estação de autocarros, como é que eu vou até ao hostel? E depois do hostel, como é que eu vou para a outra estação de autocarros, para ir para outro sítio? Será que é a mesma? Ou é a outra? Como é que eu vou saber? Tipo, eram coisas tão simples, e eu lembro-me de estar a pesquisar e estar a pensar, mas como é que eu vou saber? Mas vá, que salista, deixa-me... E tentava fazer lá um projeto... Está lá no teu Google Search History, como ir do aeroporto para o Oslo. Ah, claro, claro, sem dúvida que está. Lindo. Era uma cena que metia alta confusão. E pronto, e depois, eles escolheram, acho que foram 10 projetos para ir em entrevista, e pronto, e nós fomos, eu e a minha namorada participamos juntos e ganhamos. E portanto, aquilo que era... 6.500? 6.500 euros. Aquilo que era completamente abstrato, tornou-se de um dia para o outro super concreto. E lembro-me que foi engraçado porque o meu orientador, eu estava num laboratório a trabalhar e atenção, eu estava num sítio, e era outra das coisas que metia alta confusão, eu estava num sítio, porque eu mudei, eu fiz a tese num sítio, depois mudei para outro laboratório. Estiveste no IPATIMUP? Eu estive no... aquilo chamava-se IBMC. E depois mudou para o I3S. Era do outro lado da rua do Departamento de Física e de Química. Ah, já sei. Era um edifício novo, era um edifício mais recente. Era, sim. E eu fiz lá a tese de mestrado, e pá, eu não curti o sítio onde estava, mas depois, depois, nos entretantes, estive a trabalhar numa serralharia, depois estive a trabalhar numa vidraria, depois fui convidado por o meu orientador na altura. para ir para o laboratório dele, e estive lá a trabalhar uns meses. E pá, e curtia, bué, o ambiente, curtia, bué, e ele dava-nos super bem, e mesmo assim eu não estava bem, quer dizer, isso era... Ah está, sempre a entender, pá, esquece, não gosto mesmo disto. E pronto, e nessa altura, ele tinha-me proposto uma bolsa qualquer, e eu, no mesmo dia, eu, foi assim, uma diferença de dias, fui à entrevista, e no mesmo dia da entrevista ligaram-nos a dizer que nós tínhamos ganho. Onde é que estavas? Onde é que estavam? Pô, ela estava em casa dela, eu estava em casa dos meus pais, estava no terreno, nós temos um terrenosito, e ligaram-me, e foi surreal. E lembro que a minha mãe também estava lá fora, porque era verão, e eu na altura ainda não tinha contado nada aos meus pais. Ah, antes, quando me ligaram a dizer que eu ia para a entrevista, é que a minha mãe estava lá fora no terreno, e eu fui lhe dizer, olha mamã, eu e a Tamara concorremos para esta cena, e vamos a uma entrevista, amanhã, em Coimbra, e não sei o quê, e ela veio-se para mim, já contaste ao teu pai? Eu, não, eu nem sabia que ia para uma entrevista, achei que nunca... E ela, estás lixado. E eu, estou lixado porquê? Porque vais ganhar. Lindo! E aí depois ganhei. Ganhamos. Fiz. E pronto, e quando contei ao meu pai, ele ficou um bocado amuado, acho que um bocado por eu não ter dito nada antes, mas, rapá, eu honestamente nunca pensei que nós fôssemos ganhar aquilo. Se calhar depois da entrevista eu tinha alguma esperança, mas mesmo assim nunca pensei que nós fôssemos ganhar. E também ficou com medo que nós fôssemos viajar numa de estar em casalinho, e tipo ah, que bonito, vamos dar beijinhos aqui e acolá, e não sei o quê. E a nossa ideia não era... Aliás, o nosso budget não nos permitia isso, praticamente, porque nós tínhamos que viajar sempre em low cost, portanto não íamos para uma cena, às vezes, de excursão, de luxo, em que íamos estar a curtir uma praia ou outra e um resort ou o que quer que seja. Mas já dei grandes beijos em hostels de merda. Também, também. Mas a nossa ideia era mesmo, tipo, viver uma experiência que nos desafiasse e... Ou seja, tinha ali um propósito. E ela não sabia simplesmente qual era o propósito ainda e não tinha medo que fosse assim uma cena fútil, sem vontade de ser uma coisa mais deep. E era. E, de facto, foi e mudou a minha vida completamente. Tu trouxeste aí um livro que acho que tem a ver mais ou menos com esta fase da tua vida. Queres falar disso? Já, já. Deixa-me pegar nele. Pois, olha, deixa-me tentar fazer a ligação, porque, de facto, isto aqui é uma cena interessante. Portanto, eu tenho uma referência muito grande na minha vida, que é o meu avô, que infelizmente morreu, é de jovem. E ele, quando morreu, com 64 anos, ele deixou escrito no fato onde sabia que ia ser enterrado este bilhetezito e tinha duas coisas que nos marcaram o que dizia. Arranja tempo para a amizade, é o caminho da felicidade. E depois dizia, não corras, não te afliges, já estás aqui de passagem e é curta a tua visita. O importante é parar e cheirar as flores. Posso ver? Isto foi fixe porque, na verdade, era reflexo daquilo que ele era para nós. Era uma pessoa super pacífica, que se notava que estava a cheirar as flores, a aproveitar a vida e sempre feliz, sempre bem disposto. E isso era incrível, ter essa referência de uma pessoa que está bem, que é feliz com aquilo que tem. E a verdade é que ele, mesmo na altura em que estava a morrer, e morreu super rápido com um cancro, ele era super feliz. Eu lembro-me perfeitamente de haver um mood super mau à volta dele, nas pessoas que estavam ali, a minha mãe, a minha avó, eu ainda era miudito, mas sempre tive aquela esperança de que ele fosse sobreviver, mas acho que elas já sabiam que ele não ia sobreviver. Mas lembro-me que a partir do momento em que entrabas na salinha onde ele estava, o mood era completamente diferente, porque ele estava lá e estava bem disposto. E, pá, isso é impressionante, porque acho que mesmo na... Tens que ser uma pessoa que está muito bem com aquilo que conquistaste e com a tua vida para estar a si mesmo numa situação daquelas. Sim, eu acho que é um dos objetivos da minha vida, é perante esse... Eu não sei como morrer de repente, se calhar é mais fixe, mas perante uma potencial morte mais lenta, conseguir estar com um nível de aceitação e gratidão que consiga ser esse foco de alegria para os outros que estão a sofrer. Sim, e acho que isso é um caminho, não é? Se tu tiveres mal, não é de um dia para o outro em que vais morrer e vais ficar bem e vais ficar feliz com a vida que tens. É um processo para chegar até lá e acho que ele chegou, não é? Ele... E isso, pá, sempre foi incrível pensar nisso e pensar... E tentar inspirar nestas frases dele e nestas coisas que ele disse e na maneira como ele vivia e na alegria que ele tinha. Mas isto foi muito antes desta minha fase. Só que na altura em que eu estava nesta fase depressiva, em que não sabia o que é que queria e queria ir viajar, já tinha... já me tinha despedido até de... já tinha saído do laboratório e estava a trabalhar numa serralharia. Eu tinha... tive um convite para ir ao Egipto e tinha essa viagem marcada. Mas continuava com aquela ideia, queria viajar long term e não sabia como. Mas sentia-me mal com essa ideia de querer, porque queria era querer trabalhar, mas não queria, queria era ir viajar. Queria era querer trabalhar. É. Muito bom. E então havia ali uma luta comigo próprio que é, não, mas tu queres isto, mas devias querer outra coisa e será que estou a pensar bem, será que estou a pensar mal? Já tinha tido conhecimento da Associação Gap Year, estava a pensar-se em concorrer ao concurso, mas não tinha a certeza, porque achava que não ia ganhar e achava que não valia a pena. Mas pronto, tinha esta viagem marcada ao Egipto e... pá, a minha casa é uma confusão, a casa dos meus pais, aquilo tem milhares de coisas espalhadas em todo o lado e no sótão tem milhares de livros espalhados e eu tinha comentado com a Tamara que ia ao sótão procurar um livro sobre o Egipto e ela tinha-me dito, olha, vê se encontras o príncipezinho, que é um livro fixe de se ler. Então eu fui ao sótão procurar um livro sobre o Egipto, encontrei, procurei o príncipezinho, encontrei e no meio de pá e quinhentos ou mil livros, assim aleatoriamente, encontrei este livro e era um pá e duas da manhã, daquelas... Podes mostrar para ali? Nessa altura, para cima, mais para cima, não é? Isso, sabedoria do milênio. E pá, cheguei ao quarto, era um pá e duas da manhã e comecei a ver o livro e pá, é assim tipo um livro com um bad coat de pessoas aleatórias e logo aqui numa das primeiras páginas encontrei isto, arranja tempo para a amizade, é o caminho da felicidade e depois do outro lado da página, não corras, não te afliges, só estás aqui de passagem e é curta a tua visita, o importante é parar e cheirar as flores. E só quando encontrei este livro é que nós soubemos que aquelas... nós achávamos que aquelas frases tinham sido escritas pelo meu avô. Isto já foi há tanto tempo que nem sequer, sei lá, acho que ainda nem existia Google ou se existisse não havia aquele hábito de pesquisar quem é esta frase, quem é que escreveu esta frase, aquilo era tanto a cara dele que nós achamos que tinha sido ele a escrever. E só quando eu descobri este livro é que percebi que ele o tirou daqui essas frases. Roubou? Roubou. Tem por acaso, tem aqui a assinatura dele, ele deve ter oferecido isto. Escreveu aqui, rumo à perfeição humana, Natal de 2000, Augusto Rodrigues. Tem aqui, não sei se vai dar para ver, mas tem aqui. Lindo. E tu na altura, e tu mal leste essas frases, lembraste do papelinho? Claro. Eu quando li estas frases caiu-me tudo e tipo comecei a chorar, fui acordar a minha mãe, tipo estava super entusiasmado porque de facto ninguém fazia ideia de onde é que elas tinham vindo e era uma coisa que nós falávamos, ué, entendes, sabes aquela ceninha que se oferece nos casamentos com palavras, com frases e a dizer tipo Augusto Rodrigues, lá tem que ele nascer e lá tem que ele morreu, normalmente aquilo tem assim umas coisas meio aleatórias e nós escrevemos estas frases lá e no funeral lembro perfeitamente da minha mãe ir ler o que ele tinha deixado escrito e ter falado sobre isso e era uma coisa que fazia parte do nosso dia-a-dia, às vezes eu tenho um armário onde tenho umas merditas guardadas e tenho lá esse papel com a fotografia dele e essa frase, portanto isto era uma coisa que estava sempre no nosso dia-a-dia. Que lindo. E para mim eu acho que foi o princípio da aceitação da minha condição, em que senti qualquer coisa do género, tipo se eu estivesse num caminho errado era impossível ter encontrado isto desta forma tão aleatória. Sim, sim. O Carl Jung fala de isto não é nada científico, não é? Porque é impossível até cientificamente estudar isto, mas eu já tive experiências na minha vida também nesse sentido, que eu acho que ele chama-se synchronicity, sincronicidade, que de alguma forma teres acesso a esse tipo de coincidência, ou reparares nesse tipo de coincidência, ou acontecer em ter esse tipo de coincidência, uma destas coisas, é sinal de estares a manifestar-te no teu caminho próprio. Pois, sabes, eu não penso muito sobre isso e não tento dar, eu acho que é sinal daquilo que tu quiseres que seja sinal, um bocado assim. E eu quis que fosse sinal disto e... e a verdade é que, tanto como isto aconteceu, muitas outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo, e quando acontecem é tipo... acho que são aqueles momentos em que eu me sinto mais vivo e mais presente de que estou a viver e que estou a fazer isto e conquisto isto, acho que são os momentos sempre em que eu sinto mais felicidade e mais... até orgulho pelo caminho que fui traçando. Outra coisa engraçada desse momento em que eu peguei neste livro e peguei no livro do Egipto e peguei no livro do Príncipezinho é que o livro do Príncipezinho também tem uma história, porque foi a Tamara que me disse para ler e eu li, curti e bué, mas eu quando... eu não sabia, só soube depois, mas quando eu fiz a minha viagem pela América Latina, porque este concurso a que nós concorremos, a viagem que nós nos propusemos fazer foi precisamente fazer uma viagem por... por a América Latina. Começamos no Sul e fomos até ao Norte, começamos no Brasil, descemos para Uruguai, Argentina, Chile e depois subimos até o México, íamos a seguir o sol e daí o nome follow the sun, íamos a seguir o verão, mas... Tiveste em Cabo Polónio? Tive. Eu adorei. Depois de dois ou três dias, na altura, por acaso teve mau tempo, mas achei bem difícil e fiquei com vontade de lá voltar. Eu sinto mesmo fora aí também. É, é, mas eu, embora tivesse de começar o verão, ainda era um bocado fora da época, então aquilo não estava lá ninguém, parecia assim uma espécie de uma cidade fantasma, mas achei altamente. E à noite, aquilo, quando estavas lá não havia luz à noite, certo? Já não me lembro, já não me lembro, mas é possível. Estás lá e só consegue, imagina, há um farol que anda às voltas, então está completamente escuro e tens de esperar para o farol vir e iluminar os próximos 20 metros. Não me lembro disso. Para não pôr-se o pé numa pausa ou um buraco. Tiveste lá muitas noites? Não, só tive três noites, duas noites, mas pá, foi memorável. Já, mas fiquei com vontade de voltar, sem dúvida. Lembro que nós na altura, aquilo era até relativamente caro, então nós ficamos num sítio mais barato e era assim uma possível. Foi basicamente a história de quase todas as noites dessa viagem. Mas, pronto, estava até a dizer que quando voltei da viagem, aquilo que me impulsionou para o sítio onde eu estou agora foi ter vontade de levar os meus amigos à Guatemala. que era uma coisa que eu já fazia aqui em Portugal, que era tipo, ia para o Jerez e depois queria levar os meus amigos ao Jerez. Fazia isso, depois queria levar os meus amigos a fazer isto. Portanto, eu acabava por, por exemplo, eu fui para aí 35 vezes ao mesmo sítio no Jerez, com amigos diferentes. E depois por mim próprio, mas também porque eu gosto dessa cena de voltar aos sítios que gosto e não sei o quê. Não tenho muito aquela cena de, tenho que conhecer todos os trilhos do Jerez. Não, pá, eu curto vai fazer aquilo, não me importa fazer sempre o mesmo. E então, quando, pronto, lá está. Quando cheguei, organizei uma viagem para a Guatemala, que foi o país que mais me marcou. por uma série de experiências que lá fiz e porque não estava à espera que fosse tão fixe. Na verdade, queria passar rápido a Guatemala para ir para o México porque eram os últimos dias de viagem e queria estar um bocado na praia, ainda bem que não fiz, porque depois os dias que estive lá na praia não curti nada. E pronto, cheguei com essa vontade de organizar uma viagem para a Guatemala. Organizei uma viagem para a Guatemala, alguém me disse, olha, podias mandar isso para algumas agências. Mandei aquilo para algumas agências e depois, passado uma semana, estava a trabalhar como líder de viagens para a Guatemala e para outro país que eu também curti, o Becker ou Peru. Mas, de facto, foi esta viagem da Guatemala que proporcionou isso. E o Príncipezinho foi escrito na Guatemala. Ah, não sabia. O avião dele caiu lá? O avião dele caiu lá. Ele ia para a Costa Rica e o avião dele caiu lá. E o planeta dele é inspirado por um sítio na Guatemala que é o Lago Atitlan, que é um lago que tem três vulcões, como o planeta, e tem uma montanha que se chama Serro de Ouro. Tem exatamente o mesmo formato que a cobra, com o meu elefante ou com o chapéu. É exatamente o mesmo... Ele caiu perto daí? Eu acho que ele caiu perto de... Eu não sei se ele chegou mesmo a cair. Eu acho que ele aterrou esse tipo de emergência no aeroporto da Ceá da Guatemala. Acho eu, não tenho a certeza. Mas, mas já. Primeiro acho-te bastante bonito esse teu instinto de queres levar os teus amigos a sítios bonitos. Porque isso é raro. Acho que não há... Sei lá. Se calhar as pessoas sentem mais isso com a família, pelo menos a experiência que eu tenho das pessoas, mas assim, querer tanto levar os amigos a ver uma coisa, acho que é raro e é excepcional. E tem a ver com o que o teu avô escreveu. Da amizade. E há. Por isso é bonito isso. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Então, começaste a ser líder de viagens. Aí já eras instagramer? Ou quando é que começou a entrar o Instagram na equação? Acho que foi outra coisa que aconteceu por acaso. Porque eu, quando cheguei da viagem, lá está. Eu costumo dizer que ter feito esta viagem, este gap year, não me trouxe respostas a quase nada das perguntas que eu tinha, mas trouxe-me tranquilidade para depois esperar por elas ou não ir à procura delas com ansiedade e deixar as coisas irem acontecendo com mais calma. E portanto, e aí eu cheguei e voltei com a ideia de que queria trabalhar em bioquímica e voltei a trabalhar e voltei a perceber que não, que não era aquilo. Mas, nos entretantes, tinha organizado esta viagem para Guatemala porque eu saí de Portugal no final do verão e cheguei a Portugal no início do verão. E daí também saí no verão, fui seguir o sol para a América do Sul e voltei para cá no início do verão. E estava a fazer essa cena que fazia sempre e que faço quase sempre no verão, que é levar os meus amigos com a carrinha do meu tio pela Costa Vicentina, andamos por lá a acampar e surgiu esta ideia. E foi que gostava que esta malta fosse toda comigo à Guatemala a fazer as experiências que eu fiz. E então, mandei essa proposta de viagem a várias agências e comecei a trabalhar com a Landscape. E quando comecei a trabalhar, nós na altura, eu e a Tamara, partilhávamos tudo no Facebook, praticamente. E foi naquela... nós não tínhamos visão estratégica nenhuma sobre as redes sociais, nem um no que imaginava que fosse fazer um único cêntimo que fosse com as redes sociais. E porque se imaginasse e se tivesse estudado um bocado, provavelmente nem sequer tinha criado o Facebook ou criava, mas apostava era no Instagram, porque era o que estava a bombar na altura, ou começar a bombar, e o Facebook não. Mas não fiz isso. Mas foi há quanto tempo? Em que ano, pai? Eu sou muito mal com anos, mas pai há seis anos, talvez. Ok, 16, pai. E então, quando comecei a trabalhar como líder, eu queria promover as viagens. E para promover as viagens, tinha que fazer aquilo que toda a gente estava a fazer, que era criar um Instagram e promover... Já tinha um Instagram criado, mas tinha mil seguidores. E então comecei a usar o Instagram para tentar atrair mais gente, com as viagens de itens que ia fazendo, como líder, e para tentar vender mais viagens. Mas fiquei super frustrado porque não conseguia ganhar seguidores, e porque aquilo que eu via, aquelas pessoas que eu via ganhar seguidores era... Bem, não entendia nada, não é? Mas aquelas pessoas que eu via ganhar seguidores era... Sei lá, malta bonita, com corpos jeitados, em praias bonitas, e era isso os Instagrams de viagem que nós tínhamos em Portugal. E os outros sítios também, mas diz isso. Opa, ia ser um bocado preconceituoso, mas eu também já senti isso, que há muito... Há muitos influencers de viagem que são mais sobre a parte romântica do casal, quase, do que sobre a viagem. Ou assim, parece-me assim à primeira vista. Do casal e não só, mas sim, há muitos casais em Portugal. E está-se bem, tipo... Mas pá, eu sou amigo de um casal que faz isso, mas não é dessa maneira, percebes? Até vão com os filhos e tudo, e assim, um bocadinho mais roots. Sim, eu acho que há muitos influencers de lifestyle que se vendem como influencers de viagem. Ou isso, bem dito. É mais isso. E pronto, era uma cena que me custava um bocado, porque aquilo que tinha mudado a minha vida, a experiência que tinha mudado a minha vida... Pai, lembro-me de nós em viagem, o pessoal estava sempre a perguntar Então, mas vocês não estão morenos? Se nós parávamos, tipo, meia hora por semana na praia, porque de resto estávamos a fazer cenas e andar de um lado para o outro, e não tem mal nenhum, estás moreno, obviamente. Mas, de facto, o nosso foco era a viagem e a experiência que nós estávamos a fazer. Era o nome da página. O pessoal falou da Seno Caraça, vocês estão branquinhos. Exato, tipo isso também. Mas, de facto, quando eu cheguei e comecei a tentar usar o Instagram e comecei a ter um bocado aquela vontade de monetizar, de certa forma, a página que eu tinha, e a perceber-me que aquilo que vendia era tudo aquilo que não tinha sido a minha viagem, como sendo a viagem, eu não, eu não, eu passei-me, tipo, isso não pode ser, meu, isto é surreal. Como é que é possível, tipo, alguém publica uma foto com o rabo jeitoso e tem, tipo, ganha 10 mil seguidores e tu andas ali a fazer, foste, subiste até não sei onde, vomitaste também do caminho e ninguém curte aquela merda. E metia-me confusão. E, portanto, pela minha experiência, daquilo que eu tentava fazer, mas também daquilo que eu achava que eram as outras pessoas que, tipo o Pedro, que faz altas viagens e que publicava uma cena que ninguém queria saber, e aquilo metia-me mesmo confusão, até que eu decidi desistir. Tipo, foda-se, não vale a pena estar aqui a chatear-me com isto. Mas acho que comecei a gostar mais do Instagram e também porque, a certa altura, depois de desistir, eu pensei, opa, mas eu tenho que, pelo menos, tentar mostrar o que é que foi para mim viajar ou o que é que para mim é viajar. Um bocado com aquela ideia de querer tentar ser a referência que eu não tinha na altura em que quis começar a viajar. E depois apareceu uma cena das stories e a stories também era uma cena muito fixe porque, ao contrário do esposo, parecia assim tudo muito distante. Tu, com a história, a dares a tua cara e a falares, as pessoas interagiam contigo de uma forma completamente diferente. E comecei a perceber esta potencialidade que o Instagram tinha, já não de uma forma estratégica, mas mesmo porque eu já estava a gostar daquilo, de estar a partilhar e a interagir com estas pessoas que tinham interesse em saber o que é que eu tinha sentido, o que é que eu não tinha sentido. Quando eu dizia uma coisa qualquer que me chocava, elas reagiam mais e respondiam mais. E isto, muito mais do que só uma fotografia bonita, só porque sim, isto começou a me dar um bocado mais de pique e um bocado mais de esperança no Instagram. Mas lá está, sem nunca olhar para o Instagram como uma fonte de rendimento ou achar que podia ser aquilo que é hoje em dia. Até porque eu acho que fui um bocado forçado a ser um influencer ou um Instagrammer com a pandemia. porque eu com a pandemia no ano anterior à pandemia tive seis ou sete viagens como guia e era isso que me dava o dinheiro para sobreviver e com a pandemia tive zero viagens como guia para ir durante dois anos. E portanto, e foi aí que de repente uma marca me contactou e depois outra marca me contactou. E comecei a pensar ah, ok, mas se calhar o Instagram pode substituir aqui um bocado a cena das viagens e hoje em dia acabou por substituir quase completamente. Então, antes da pandemia tinhas quantos seguidores mais ou menos? Acho que tinha para aí 40 mil seguidores. Ah, ok. Já tinha alguns mas não tinha essa estratégia entende-te? Não tinha não não olhava para o Instagram dessa forma. Mas o que é que as marcas te pedem? Olha, vai viajar e veste o nosso casaco? Não. Era fixe se fosse isso. Depende depende muito. Normalmente sou eu que peço ou eu que proponho mas 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 depende tipo, já fiz por exemplo, já planeei uma viagem a a São Tomé e Príncipe e falei com os gajos da marca do X da Blue Banana e disse vou fazer esta viagem a São Tomé e Príncipe proponho-me a fazer X conteúdo para vocês publicar X desse conteúdo e vocês patrocinam esta viagem a São Tomé e Príncipe e eles disseram está-se bem e aí é altamente é tipo estou a fazer exatamente aquilo que faria só que simplesmente tenho uma t-shirt que tem um X e publico uma story de vez em quando a dizer que esta marca patrocinou esta viagem mas depois o que acontece muito é do género há uma marca qualquer tipo a Springfield que tem uma campanha qualquer eles por exemplo concretamente tinham uma campanha em que tinham roupa outdoor e as pessoas por cada peça que compravam dessa campanha depois iam plantar 20 mil árvores ou 22 mil árvores na Serra da Estrela e eles vieram falar comigo para eu promover essa campanha nas minhas na minha comunidade promover coisas e portanto pagam-me para para eu promover para eu fazer um post ou um reel ou X stories ou o que quer que seja mas também já foste contratado por países inteiros não foi? sim sim isso também é uma cena Suíça e Islândia? Suíça e Islândia em Suíça e já fiz uma cena para Espanha também o Ministério do Turismo existe mesmo em Portugal também já fiz bem de vezes para municípios em que tipo o município qualquer tem normalmente qualquer até porque se não for eu não aceito mas uma cena qualquer relacionada com a natureza em que querem promover um trilho ou uma atividade qualquer ou várias e que me convidam a mim para ir a esse lugar e pagam-me por estar a promover essa experiência ou essas experiências Pô, isso é um emprego de sonho isso é um emprego de sonho mas já vamos a isso ser de sonho ou não mas então, olha tem aqui uma primeira pergunta de mecenas este mecenas este mecenas chama-se António Pedro Moreira e pergunta e diz eu quando estou a ver TV se puder avanço a publicidade porque é que hei de seguir pessoas que estão sempre a fazer publicidade o gajo fez só uma pergunta ou fez para ideias? não esta é a pergunta dele não é uma pergunta é uma provocaçãozinha é uma provocação mas é uma provocação fixe porque eu sei que tu pensas um bocado sobre isto sim já pensei mais sinceramente até não tenho assim resposta por baixo de nenhum porque já nem quero saber desse tipo eu lembro-me que uma das cenas que me chocou no início foi quando eu de repente comecei a fazer um bocado mais publicidade e de haver pessoas e viajantes até que eu curtia seguir e que tinham feito experiências altamente que de repente achavam que eu já não estava a viajar que eu tinha me vendido só porque a Samsung me convidou para ir a Marrocos com eles e eu na altura fiquei um bocado confuso porque são pessoas que eu até curto o que elas fazem será que o que é que eu estou a fazer será que me estou mesmo a vender será que faz algum sentido o que eles estão a dizer depois percebi percebi que não eu acho que primeiro é uma cena muito pessoal não é eu tento encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu faço e tentar não chatear as pessoas mas isso depois também é uma cena que pode ser um equilíbrio para mim pode não ser um equilíbrio para ti e está-se bem e depois também aprendi a estar tranquilo com as pessoas que não gostam que saiam e está-se bem na mesma mas eu acho que de facto qualquer pessoa que goste daquilo que eu faço e que siga aquilo que eu faço deve gostar e também às vezes vou falando sobre isso porque é uma forma também de educar de certa forma as pessoas a entenderem que se há uma marca que me ajuda a fazer aquilo que eu faço que tu consomes gratuitamente tu devias nem que seja não precisas de comprar mas pelo menos ver aquilo com entusiasmo e agradecimento porque se tu curtes é aquela marca que está a proporcionar aquilo aquilo que eu faço e para mim pessoalmente tipo sempre que existe uma marca qualquer ou que quer realmente pagar-me para fazer qualquer coisa e que eu posso pagar naquele dinheiro e ir fazer uma viagem é inacreditável é sempre uma surpresa e é sempre uma cena uma cena uma cena brutal e por exemplo e aquilo que eu tento fazer é não mudar aquilo que eu faço nem a forma como o comunico é claro que se calhar tem lá uma história em que eu digo olha se quiseres comprar esta tcharta do banana tens aqui um código de 20% e podes comprar é claro que aquilo não estaria ali se eles não me provavelmente não estaria ali se eles não me pagassem para fazer isso ou se eu não ganhasse uma comissão enfim mas tudo o resto é a mesma coisa uma das cenas mais difíceis que eu já fiz e estávamos a falar há bocado eu queria fazer o caminho de Santiago e tive uma ideia de fazer um caminho de Santiago que passava pelo Jerez e que é altamente e que é que tem tudo a ver comigo porque eu curto é o Jerez e o caminho passa pelo Jerez é um caminho relativamente novo em que o ano passado 800 pessoas tinham há 2 anos neste caso 800 pessoas tinham feito aquele caminho ninguém conhecia o outro é super turístico portanto era fixe eu promover este caminho porque de facto é uma alternativa fixe ao caminho mais conhecido então falei com o Instituto Promotor do Turismo de Espanha e eles pagaram-me para fazer aquilo que eu ia fazer de graça tendo a evitar dizer isto mas isto é incrível eu fiz tudo igual como queria fazer e consegui financiar isso e com esse dinheiro financiar outras coisas que fui fazer depois ou que vou fazer depois e acho que as pessoas deviam ficar contentes por isto claro e disseste uma coisa importante que é aquela story da T-Shirt com 20% de desconto é o que permite existirem todas as outras stories à volta e que as pessoas gostam claro claro é isso isso parece-me uma mistura tripar com isso parece-me uma mistura de uma espécie de puritanismo do viajante é um puritanismo com uma espécie de anticapitalismo também pois não sei se no caso deles como se o dinheiro estragasse as coisas ou o capitalismo independentemente do seu de qual é a sua participação e o que é que ele permite por ser capitalismo é automaticamente errado pois estou a assumir não sei se foi isso na altura a cena que mais me escandalizou foi precisamente esses viajantes que triparam comigo a sério por causa de uma coisa desse género e depois lembro que eles fizeram uma publicação em que estavam a falar sobre isso e que e depois já era tipo do género em 2020 já não me lembro viajar é isto e depois já era tipo tinham a palavra viagem escrita com giveaway influencer código desconto não sei o que tipo como se se aquilo fosse viajar ou o que quer que seja ou se qualquer pessoa que marcas qualquer pessoa que que usasse algum daqueles trunfos tipo um giveaway uma marca ou o que quer que seja polarizaram tivessem 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 estragar o conceito de que que é viajar sim e eles polarizaram se elas foram logo para o extremo imagina faz uma story com uma t-shirt é diferente de estar publicidade em todo lado que realmente não é fixe claro claro e e a verdade é que é só preconceito porque e lembro-me de achar que era ridículo por exemplo eles já tinham alguns seguidores e faziam uma viagem por Portugal e não partilhavam nenhum sítio onde ficavam porque eles até por exemplo imagina que eles têm alguns seguidores se eles ficarem num sítio qualquer que dizem que é fixe e que a pessoa era muito simpática eles deviam partilhar porque estavam a ajudar essa pessoa se eles não tivessem a ganhar dinheiro não têm nada a perder e não estão a ganhar dinheiro não estão a estragar aquilo em que eles acreditam que ser pago ou oferecerem-lhes aquele sítio já não é viagem mas estás a ajudar estás a ser fixe mas era mesmo aquela cena que tipo era uma cena mental deles acho eu e eu apercebi e opa não faz sentido eu estar preocupado com isso faz sentido eu estar preocupado em tentar encontrar um equilíbrio que para mim seja fixe e para as pessoas que me seguem também no outro dia tive um gajo um professor universitário que me disse para eu enfiar um código de desconto no cu literalmente assim enfia-se código de desconto no cu opa quando tens 100 mil seguidores vais ter sempre é mas um professor universitário tinha ido viajar comigo são os piores tinha ido viajar comigo imagina posto guia dele mas não se deram muito bem nessa viaja tranquilo até nada de especial mas o pessoal bate mal a cabeça e um gajo tem que aceitar isso e tu respondes opa infelizmente respondo mais do que o que devia não é aquela clichê de tu te alimentares mais pelas coisas negativas do que pelas coisas positivas eu tento combater isso mas é complicado não sei se tu sentes isso também sim opa eu acho que como a minha página não é só política mas está um bocadinho mais relacionada com política que é algo que emociona muitas pessoas eu recebo muitas mensagens ao tamanho acho que para o tamanho da minha página devo receber muitas mensagens e comentários de gênero mas até agora sinto que a minha autoestima continua igual tranquila e não não ligo muito e não respondo muito quer dizer tento responder sempre que as coisas não são ditas com educação e interesse sim mas se não forem ditas com educação tu não respondes não ah já eu não consigo fazer isso até sinto mais mas acho que não é uma questão da autoestima porque não sinto que afeta a minha autoestima é mesmo aquela questão animal de pois cada vez não é autoestima se quer mais querer corrigir o outro sim ou aquela expectativa de que acho que é mais fácil provar um anormal que ele está errado às vezes do que e tem aquela tendência de dizer não mas estás errado porque não sei o que sei lá não sei é um bocado aquela cena aquele instinto animal porque quando são pessoas que eu conheço e que por exemplo este gajo teve esta atitude eu eu respondi-lhe de uma forma tipo super impessoal obrigado pela sua mensagem não foi tipo mano olha estás doente é melhor isto tratar porque não estás bem mas fiz uma cena fixe que foi publiquei a mensagem dele no grupo de de whatsapp da malta que tinha vindo comigo na viagem porque achei tipo acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelas mensagens que enviam não podem insultar assim as pessoas e têm que ser responsabilizadas pelas mensagens que enviam sempre que eu vejo um famoso a partilhar mensagens de uma pessoa qualquer que os insulta abertamente no instagram e eu acho que quando eles publicam com o nome dessa pessoa há questão de fazer bem é sério eu acho que sim eu acho que não eu acho que sim mas vou explicar porque é que eu acho que não porque eu acho que muitas das vezes que isso acontece são pessoas que estavam descompensadas ou bêbadas ou qualquer coisa e que teres uma celebridade gigante a partilhar o teu nome e uma coisa horrível que tu disseste vai causar muito sofrimento àquela pessoa a experiência que eu tenho das mensagens que eu recebi acho que não foi não foram pessoas bêbadas acho que são pessoas descompensadas claro mas são pessoas que não estão habituadas a ter que esse tipo de atos que elas fazem não tem a consequência e acho que a partir do momento em que tem uma consequência deixam de os fazer pois percebo percebo o que estás a dizer mas nunca escreveste uma coisa que depois te arrependeste mas não insultei não insultei uma pessoa entendes posso responder posso sei lá acho que das vezes em que eu disse alguma coisa que não devia as vezes em que aprendi mais com isso foi das vezes em que as pessoas ouviram ou que lembro-me de quando era miúda a minha mãe ter-me contado o segredo de um amigo meu que estava doente e depois eu contei e disse mas não conto já ninguém e lembro-me de ter chorado para ir três noites seguidas por ter contado o segredo e foi das cenas mais mais importantes quando eu era miúdo depois das pessoas descobrirem que eu tinha ele ter descoberto que eu tinha contado o segredo pronto eu acho que é diferente mas acho que as pessoas devem realmente ser responsabilizadas por aquilo que fazem e neste caso no meu caso também não quero fazer a minha página um sítio em que eu ando ali a partilhar os insultos das pessoas e que a minha página seja sobre isso eu portanto decidi não partilhar a mensagem deste gajo mas achei que era importante tipo que ele que ele tivesse a noção e então partilhei no grupo e basicamente não disse mais nada foram as pessoas que tiveram a dizer que o gajo estava e ele estava no grupo ainda? sim e saiu? não criamos outro grupo não fui eu até outra pessoa criou outro grupo olha tenho que pensar mais sobre isso mas a minha eu sempre que vejo essas coisas fico com pena da pessoa fico com mais pena da pessoa do que a celebridade que estava a partilhar eu não fico eu não fico por acaso porque pronto não é por exemplo aquele taxista aquela cena do Dino Santiago desse taxista eu fiquei com pena porque acho que não não tem nada a ver com o que nós estamos a falar agora com o grau mas aquela aquele insulto fácil e tipo sei lá acho que as pessoas a internet imagina que era na rua e que alguém passava por ti e te insultava aquilo podia ter tu podias chamar a polícia e dizer esta pessoa insultou-me e podia acontecer alguma coisa àquela pessoa mas é diferente aí não destróis a vida de alguém e se fores uma pessoa muito famosa também acho que não destróis a vida de ninguém pá mas deve ser um peso deve ser horrível se calhar devia ter devia ter pensado antes tenho que pensar mais sobre isso mas é uma coisa fixe para se pensar porque eu houve uma altura em que roçou a minha mente a ideia de dar exemplos de comportamentos polarizados no despolariza e depois pensei não vou fazer o contrário vou pá sempre que vir exemplos de pessoal a fazer coisas fixe ou de mudar de opinião ou de reagir bem a coisas que não gosta partilho isso pois mas já acho que já eu também tenho muito mais tendência aliás eu acho que até devia partilhar mais exemplos fixos e mensagens fixos que me mandam do que aquilo que partilho até porque às vezes não partilho porque sinto que é um bocado aquela massagem no ego estás a ver e sinto-me um bocado desconfortável com isso mas há realmente cenas altamente eu lembro de um às vezes as pessoas pedem para ir tomar café comigo ou para falar comigo e eu não aceito normalmente porque pá, tenho a minha vida estou a viajar há tipo dois meses e depois chego a casa e tenho uma semana ou duas em casa e quero estar com os meus amigos com a minha família quer que seja e não dá para tudo mas uma vez um miúdo pá, mas também depende uma vez um miúdo mandou-me uma mensagem a dizer que que estava super mal e que se tinha pensado em suicidar e que não sei o que e começou a seguir e que ia fazer uma viagem pelo mundo e se eu podia falar com ele tipo isto é incrível como é que tu e outras pessoas como eu mas lá está com estas coisas que vais partilhando podes criar ali qualquer coisa na outra pessoa que faz realmente ter coragem para sair dessa fase e ir para outra fase e ir viajar eu acho que esse poder é muito fixe e é muito mais interessante quando tu partilhares esse tipo de experiências e esse tipo de opiniões do que porque só ias polarizar mais as pessoas de certeza se partilhasses só as coisas ou mais as coisas mais do que as coisas boas sim e também acabei por decidir não fazer isso porque isso é o que já acontece naturalmente quando sei lá as pessoas se reparás as pessoas que por exemplo são muito anti-woke partiram sempre os exemplos mais ridículos daquilo que é ser woke e as pessoas que se calhar são mais anti-conservadores partilham sempre a coisa mais ridícula que encontrarem então isso já acontece mais ou menos naturalmente mostrar os piores exemplos então fui por outro caminho mas isto é sobre ti Sasha Fonseca pergunta ideias para melhorar o turismo em Portugal já pensaste nisto alguma vez? se fosses ditador se fosse secretário de Estado de Turismo eu acho que o turismo em Portugal é fixe assim de uma forma geral eu lá está eu não não sou adepto de cidades portanto nem sei dizer como é que Lisboa mudou com o turismo ao Porto se está a mudar com o turismo porque não não tenho conhecimento assim tão grande de tal como o turismo impacta Lisboa ao Porto e mas pronto acho que se tu comparares por exemplo o Algarve à Costa Vicentina há uma diferença o Edgrande como é que o turismo impactou o Algarve mas não é uma coisa propriamente recente eu acho que que há cada vez mais essa noção e temos essa sorte que o turismo foi chegou tarde o suficiente a Portugal para as pessoas terem noção de tentar preservar aquilo que que valoriza o nosso o nosso turismo eu acho que em termos concretos uma coisa que me que me deixa triste com com Portugal é ver que primeiro as nossas aldeias estão completamente descaracterizadas não é? porque há 30 ou 40 anos atrás ou 50 o pessoal foi trabalhar para a França e quando chegou construiu tipo as piores casas nas aldeias mais rurais mais bonitas e eu lembro-me de perceber mais disto quando fui aos picos da Europa e tipo ver só casas de pedra e perceber se Portugal fosse se tivéssemos conseguido preservar um bocado mais nosso as nossas aldeias tínhamos coisas muito mais bonitas isso já agora é uma das minhas maiores dores sobre Portugal é principalmente o Alentejo se fosse melhor o Alentejo se fosse melhor não sei porquê não sei se foi porque demorou mais mas também não é em todos os sítios não é só é em alguns sítios específicos não mas pá compara imagina o Alentejo com toda a zona e todas as vilas à volta de Braga e de Guimarães e da Porto Ouro que eu adoro aquilo é tu tens que ir à aldeia para ver as casas de pedra porque de longe nem as vejo só vejo assim tipo aberrações aqui mas nem era preciso continuar a sair de pedra era só haver um mínimo de bom senso e sensibilidade provavelmente a culpa disto é dos arquitetos das câmaras e também dos autarcas e também provavelmente há de haver corrupção não é porque podia até haver uma lei no planeamento da cidade que não permitia certas coisas mas depois quando conheces as pessoas e tens dinheiro fazes acontecer mas era só haver um bocadinho de sensibilidade imagina não vamos obrigar toda a gente que quer viver num sítio a ver em casa as pedras mas a cor do reboco final ser igual ao da pedra e as janelas estás a ver o mínimo de cuidado tu vais ao interior norte é o pior é horrível tens prédios nada a ver uns com os outros e depois pessoas que idealizam uma espécie de mini mansão neoclássica com colunas estás a ver tipo Grécia Antiga e dragões e o caralho e é muito triste porque vais a Itália e a França e a Itália e a França acho que assim dos sítios onde eu já viajei em sítios mais rurais foram os sítios em que eu pensei conseguiram aqui isto tem uma harmonia isto tem uma não é? tem uma identidade não sei se foi o facto não queriam que as pessoas se afastassem das zonas rurais então deixaram-nas fazer o que elas quisessem mas acho que hoje em dia para reverter um bocado isso devia haver mais por exemplo eu queria encontrar um sítio na Serra da Freita tipo arranjar uma casita fazer uma coisa qualquer de alojamento local há lá uma aldeia que eu curto boé que eu não vou dizer porque não quero que as pessoas vão para lá fazer a mesma coisa que eu queria fazer mas que ainda tem tipo 10 velhotes o pastor é porreiro super simpático a senhora insulta as pessoas é tipo uma super característica e era altamente se houvesse lá se fosse eu ou fosse outra pessoa qualquer uma casa ou duas em que sei lá alguém que fazia lá um alojamento local e até tentava envolver tipo as pessoas da aldeia e haver um passeio com o pastor ou tipo aquela pessoa já ia ver caras diferentes todos os dias aquela velhota podia insultar pessoas diferentes todos os dias e de facto não há tipo quando aquelas pessoas morrerem aquela aldeia vai ficar desabitada e também não há o estímulo das câmaras municipais para que aquela casa que tem 20 herdeiros que está a cair de podre e que vai cair de podre que se faça alguma coisa com aquilo os emis são super baixos eu acho que há países onde por exemplo se tu não fizeres nada à tua casa o emi vai aumentando até que fica caro então as pessoas já começam a pensar em vender porque porque não querem estar a pagar agora lá deve-se pagar tipo sei lá 10 euros ou o que seja por aquele barraco mas mas o que vai acontecer é que vai ficar tipo abandonado vai cair e eventualmente quando os velhotos morrerem todos se calhar chega lá alguém com um boé dinheiro até com capacidade de influenciar uma câmara municipal e gasta lá tipo 3 ou 4 ou 5 milhões de euros para comprar aquela porcaria e faz uma cena qualquer e já se perdeu a identidade toda já não tem lá balhotos nenhums já não vai voltar para lá ninguém e de facto acho que isso é a cena que falta no turismo de Portugal haver assim uma estratégia de isso é interessante de dar valor a estes sítios ou as coisas que se ficassem mais de 15 anos em tribunal ficavam do Estado haver assim haver assim bem visto um bocadinho mais de pressão se calhar para resolver as coisas sim eu pergunto então quem é esta casa esta casa senhor está aqui de podre esta casa ficou é impossível é muito difícil conseguir mesmo no Porto às vezes vês uma casa que pensas olha isto está meio abandonado vou ver se descubro quem é o dono porque se calhar era fixe comprar reabilitar assim e quase sempre que há uma oportunidade dessas está em tribunal com 3 gerações diferentes é um filme Ana Sidra pergunta sítios onde já estiveste onde nem a fotografia nem o vídeo nem os drones nem nada foram capazes de captar a beleza do lugar quase todos eu responderia quase todos não opá não respondo quase todos acho que tenho tenho conseguido fazer juros àquilo que ou pelo menos mas também é um bocado injusto não é porque eu também quando vejo aquilo eu estive lá consigo recriar o sítio na minha cabeça e tipo lembrar como é que foi e pensar e estava mesmo bonito não sei se as pessoas depois quando veem no Instagram também têm a mesma experiência mas mas eu lembro um dos sítios um desses sítios foi eu lembro-me de agora acho que é diferente não é com o Instagram há muito mais conteúdo mas mas há muitos lugares no por exemplo São Tomé e Príncipe eu lembro-me de ir para São Tomé e Príncipe sem saber se aquilo tinha sítios bonitos porque tentava procurar cenas no Instagram e via só cenas fuleiras mas é pronto agora acho que consegui fazer coisas coisas fixas quando lá fui então as pessoas se virem os meus vídeos as minhas fotografias vão perceber ah ok isto é fixo mas acho que faz jus mais ou menos aquilo que eu que eu vi há momentos por exemplo na zona autônica eu estive em São Tomé e Príncipe estava sempre encoberto o céu dentro da ilha portanto então não consegui mostrar como é que era mesmo e também não consegui ver o interior e aquelas montanhas que tem lá no meio de Príncipe por exemplo depende um bocado mas já mas o drone ajuda muito não é? o drone sabes há muito aquela tendência das pessoas perguntarem então mas tu se estás a fotografar e não estás a perder qualquer coisa ou a fazer vídeos eu acho que te perguntei isso na live que quando o Drone on the Road fizemos uma leve estresse e acho que a maior parte das vezes pronto há alturas em que de facto aquela fotografia que eu tenho que tirar para a Springfield é trabalho e eu tenho que olhar para aquilo como trabalho e pronto e se calhar às vezes por acaso não foi o caso estava a curtir bem estava a fazer aquilo e estava a sair altamente mas há às vezes que se calhar não é e que o tempo está a fuleiro e tu estás preocupado porque aquilo não vai ficar fixe ou o que quer que seja e então aí abstrais-te um bocado do resto mas depois tudo o resto para mim tornou-se numa forma de curtir o espaço tipo estar a levantar o Drone e estar a ver que está a ficar altamente é uma forma de estar a curtir à minha forma aquele sítio e sim o Drone acaba por te dar uma noção completamente diferente dos sítios onde tu estás e até muitas vezes até te ajudar ou poucas vezes até achas que é mais feio depois de ter levantado o Drone maior parte das vezes achas que é muito mais fixe por ter levantado o Drone e perceber as texturas e não sei o que e às vezes é mesmo tipo uma cena que estás ali a curtir e tu olha para isto e olha para aquilo e estás a curtir mais pelo menos é o que eu sinto mas nunca te aconteceu e chegares a um sítio e ficares aí opa não apetecia por acaso agora não apetecia nada usar o Drone mas chega estamos a falar do melhor emprego do mundo o esforço de guiar um Drone muitas vezes eu não faço muitas vezes aliás devia fazer muito mais em teoria sendo o meu emprego acho que há muitos momentos em que mais nos intermédios do género estamos a fazer uma viagem de carro daqui para ali era fixe se eu levantasse o Drone e quase sempre que o levanta é mais fixe do que se não tivesse levantado porque lá está depois acabas por fazer umas imagens fixe e não sei o que e curtes isso que estás a fazer Drone é difícil ficar mal? não é? tu podes estar num eu tive uma empresa de filmagens com drones cá no Porto acho que fomos assim a primeira marca foi em 2014 chamava-se Invicta Drones e no início tivemos imenso trabalho faturamos bastante porque não havia mais ninguém tínhamos DGI Phantom 2 com uma GoPro ainda não havia com câmera própria e por isso estou a falar com uma gang que tenho um bocadinho de experiência com drones mesmo quando estás num sítio feio sobes e olhas para baixo e vês estruturas e vês padrões pode ser uma favela uma favela tem a sua beleza obviamente mas acho que tens que saber voar o drone porque há muita gente que não sabe e que fica mesmo é de fuleiro aquelas imagens tipo é da rápidas e... ah ok esses promos sim sim acho que há muita gente a voar o drone e mesmo profissionais maior parte das imagens que eu vejo tipo das câmaras municipais ou aqueles vídeos que eles usam para se promoverem numa cena qualquer passam horríveis e mesmo mal feitos e há tipo ou drones andar assim 360 a filmar tudo são cenas horríveis acho que há muita gente a voar a mão e a fazer cenas qual é que tu tens agora? olha comprei antes de ir para aqui o Mavic 3 clássico mas tem o Pro 2 e tem o Mini 3 e não... vês... eu já pensei em comprar um Mini porque também gosto dessas coisas quando viajo achas que compensa comprar o Pro 2 em vez do Mini 2 imagina há uma diferença grande da qualidade do Mini não te sei dizer ao certo não te sei dizer ao certo não estávamos à espera desta pergunta não te sei dizer ao certo sei que o Pro 3 é o Edfish e que filma bem e tem alta qualidade e acho que para aquilo que se paga é um... aquilo é deste tamanho é surreal é mais leve do que as lides se for preciso é incrível surreal eu tive um Phantom 2 assim que era péssimo a velocidade da tecnologia é incrível é impressionante impressionante olha vamos falar aqui do futuro tu imaginas-te fazer isto para sempre ou achas que um dia te vais fartar ou achas que vais ter que descobrir novos ângulos de viver uma vida relacionada com viajar eu acho que já fui descobrindo aos bocados porque lá está eu no início era líder de viagens e agora já não sou ou pelo menos este ano em princípio não vou ser e para o ano se real também não e é claro que há momentos do meu ano em que eu tenho mais em que eu penso mais sei lá neste caso concretamente se calhar antes eu pensava essas viagens estão esgotadas ou não estão agora penso mas estou a ter muito menos views no Instagram por alguma razão específica ou não sei o que mais tenho aprendido a desvalorizar isso porque também sei que é mais ou menos cíclico mas é claro quando tipo uma marca te paga para fazer qualquer coisa e tu lhes apresentas umas views de merda é um bocado desagradável e isso concretamente é uma cena que vale no meu trabalho portanto eu tenho que me preocupar e se não me preocupasse era porque não era bom profissional mas portanto eu há momentos em que estou mais preocupado com isso e até e questiono-me se as pessoas gostam ou se não gostam se querem ou se não querem se vão seguir ou se não vão seguir mas de facto em termos e isso preocupa-me agora não me preocupo em termos futuros porque acho que se houver uma transição para outra coisa qualquer vai ser suave espero eu e é a esperança que eu tenho e natural e acredito que se calhar se eu hoje em dia vivo um bocado daquela imagem do gajo que vai viajar e que anda na selva e não sei o que porque a imagem é aquilo que eu faço portanto foi aquilo que eu construí acredito que eventualmente se eu deixar de ser esse gajo e passar a ser o gajo que faz outra cena qualquer pá não estou preocupado com isso se as pessoas quiserem seguir seguem se não quiserem seguir não seguem eu muito naturalmente também tenho boas ideias de e vou fazendo muitas coisas quero muito ter uma cena na Serra da Freita como te disse quero muito ter uma cena noutro sítio qualquer e sei que vai acontecer num futuro muito próximo e portanto se calhar um dia não preciso do Instagram porque tenho um alojamento local aqui ou acolá são coisas que eu tenho gosto e não tenho pensado muito sobre isso porque sei que naturalmente as coisas vão aparecendo e já fiz construí uma carrinha uma autocaravana há dois anos entretanto já comprei outra e gostava de comprar outra e são sabes as coisas vão acontecendo com naturalidade e acho que é uma das coisas que eu também falo quando as pessoas me perguntam ah mas quero ir viajar mas tenho que me despedir eu não conheço ninguém eu conheço pessoas que imagina se despediram a ser músicos e não foram bem sucedidos mas não conheço ninguém que se tenha arrependido ah porque porque é que as pessoas se preocupam as pessoas preocupam-se muitas vezes ah porque vou perder um trabalho que já tenho e depois não sei se encontro mesmo trabalho ou algo semelhante nunca ouvi alguém a dizer pá despedi-me para ir viajar ou para ser músico ou para me dedicar uma cena qualquer e arrependi-me porque não encontrei o trabalho que tinha antes e não sei o que nunca ouvi ninguém a dizer isto de certeza que há algumas pessoas mas acho que é pá uma ou duas no meio de muitas eu já convenci um amigo a ir viajar comigo que estava com esse medo e depois voltámos e ele conseguiu o mesmo emprego a ganhar o mesmo só que a trabalhar três dias por semana em vez de cinco a sério? mais ou menos mais ou menos isto o valor não era exatamente o mesmo sim sim mas eu acho que a experiência que eu tenho o medo a experiência que eu tenho é quando tu fazes uma coisa desse género tu estás logo desde o início a abrir a muitas mais possibilidades e estar muito mais permeável a ti próprio às tuas ideias àquilo que tu queres e que não queres e aos outros e aos estímulos de fora e portanto acho que muito mais naturalmente pode ser um sei lá ir viajar ou despedir-te ou fazer isto ou fazer aquilo acho que é o passo para é o primeiro passo para para todas as outras coisas que vêm a seguir opa e sinceramente não conheço ninguém que as outras coisas que vieram a seguir eram todas más e que as pessoas estivessem arrependidas daquele passo que deram e aquilo que não tem acontecido hoje em dia na minha vida é isso é tipo o primeiro passo foi mesmo fodido mas a partir daí as coisas foram simplificando e portanto se eu penso o que é que eu vou fazer no futuro para curtir viajar mas se eu não curtir curtir viajar não vou viajar e não estou preocupado com isso pois já tens aquela confiança que eu também tenho de quem seguiu o seu rumo e as coisas têm corrido bem e então confias que vai continuar a correr mas também tenho respeito pela minha saúde mental e pela minha mente e pelas merdas que acontecem à minha volta porque não acho que só pelo facto de eu ser aquilo que eu sou e de estar na posição em que estou que vai ser tudo bom o resto da minha vida e que vou ser a pessoa mais saudável mentalmente e que vou ser o gajo que nunca vai passar por uma depressão ou que nunca vai ter momentos down primeiro tenho muitos momentos em que estou menos bem como acho que toda a gente isso é também uma das coisas que eu gosto de falar e que as pessoas entendam que apesar de ser um privilegiado porque faço aquilo que eu quero como eu quero ganho dinheiro a fazer isso estou bem é surreal pensar é impossível eu não consigo imaginar o que é que era ser eu há cinco anos e pensar em estar aqui porque a pessoa fala muito tenho um sonho atingi o meu sonho isto nem era um sonho isto é tão surreal que nem sequer tinha capacidade de sonhar numa coisa assim do género mas isso não quer dizer que eu seja o gajo mais iluminado que está sempre bem disposto e que está sempre a sorrir e que acha em todos os momentos da vida que está tudo bem e acho que é um processo que acontece com toda a gente seja as pessoas que estão menos bem como as pessoas que estão melhor de se sentirem de se questionarem de se sentirem menos bem por alguma razão qualquer o Pedro Underworld no outro dia disse a um amigo meu que tem tipo três dias maus por ano e eu pensei fogo este gajo surreal eu tenho mais que três dias maus por ano e acredito que há gente que tenha muito muito mais do que três dias maus por ano mas de facto acho que muitas pessoas se demovem de tomar decisões ou o que quer que seja porque sentem um sentem qualquer coisa menos boa e acham logo que estão no caminho errado ou que não é suposto de sentirem aquilo e não é verdade acho mesmo que não existem vidas perfeitas e que e que as pessoas se devem inspirar por pessoas como eu ou o que quer que seja pelas coisas boas mas também se inspirar pelas coisas más e perceberem que qualquer fase que estão a passar na vida delas em que as outras pessoas todas estando a viajar o mundo ou estando em casa passam pela pela mesma cena e há uma coisa que eu chamo sofrimento dentro do do vulcão que é e o meu irmão falou disto também no outro episódio que é quando tu chegas a um ponto na tua vida numa área qualquer área que seja em que tens sucesso e és visto pelos outros como alguém que está em grande ou que ou que tem uma vida invejável subiste o vulcão mas depois entraste ali para a covinha do vulcão e podes ficar ali um bocadinho preso precisamente por a sociedade estar toda a dizer o que tu estás a fazer é espetacular e que estás em grande então pode-se criar uma prisão aí que é a do do vulcão e tem a ver não só com a pessoa não ter coragem de sair de fazer uma coisa que não gosta que eu sei que tu gostas do que fazes mas acho que também acontece mesmo gostando do que faz sentir um bocadinho de pressão se eu sou tão admirado pelas outras pessoas eu devia estar mais feliz às vezes sente isso ou já sente isto? um primo meu que uma vez estava a falar sobre isso numa situação qualquer em que um famoso se suicidou já não me lembro quem era mas e é uma cena que que me tocou a primeira vez eu lembro quando foi o Robbie Williams como é que ele se chama? Robin Robin Williams sim eu lembro que aquela merda me afetou bem mas também foi naquela altura em que eu estava mal e pensava foda-se se uma pessoa como esta de suicida como é que pessoas como nós sobrevivemos e foi um bocado aquela noção de que e há mesmo uma pessoa que tem a vida perfeita pode estar pode estar mal e que isso não quer dizer nada e que e aquela ou seja aquilo que eu estava a dizer há bocado tipo de parar-me com isso que é do género mas se aquela pessoa tem a vida perfeita e está assim como é que é possível chegar ali e não estava completamente aquilo tocou-me ele lembro de estar a falar com um primo meu sobre alguém um famoso qualquer que se suicidou já não lembro quem foi e e de comentar com ele mas como é que é possível tipo que uma pessoa destas em teoria tem uma família tem uma carreira parece estar fixa é bem sucedido e ele disse uma coisa engraçada que é às vezes é mais difícil ter uma pedra no sapato que ter o sapato o sapato cheio de pedras porque quando tens o sapato cheio de pedras tu nem identificas os estímulos e tu não sabes e tu vais caminhando e vais-te safando mas quando tens só uma incomoda-te muito mais e e tu e tu sentes quase como que tipo está tudo bem eu só tenho uma pedra uma pedra no sapato e não me consigo orientar com esta pedra não consigo estar bem e acho que é um bocado isso é tipo às vezes pode ser mais difícil ou tão difícil tu só teres uma pedra ou até nem identificares a pedra ou não sabes porque tu tens essa pressão toda que está tudo bem na tua vida e tu sei lá estragaste o teu carro que seja e estás bem deprimido por causa daquilo acho que não é um exemplo muito fixe mas morreu alguém da tua família eu acho que eu lembro-me de aquilo que eu costumo dizer é que no meu caso concreto eu tenho sempre uma pedra no sapato de certa forma porque qualquer coisa que eu esteja a fazer é indeterminado de outra que eu não estou a fazer se eu estiver a viajar não estou aqui e se eu estiver aqui não estou a viajar e são as duas coisas que eu mais gosto de fazer e são contraditórias são opostas eu faço uma coisa eu faço outra estar no despolarismo ou a viajar e portanto tenho que optar sempre por uma coisa que gosto ou entre duas coisas que gosto e isso é sempre uma pedra de certa forma e a maior parte dos dias não é e tu estás a curtir mas há dias em que é em que tu acordas na Guatemala e pensas foda-se estou aqui a fazer o quê devias estar em em Portugal ou estás em Portugal há um mês e estás bem e estás com a tua família e para a semana alguém faz anos e tu queres estar lá mas de repente devias já estar no teu sítio qualquer e acho que a minha vida e das outras pessoas todas é uma gestão disto e aprenderes no mesmo eu acho que tem muito mais valor por ser assim porque se fosse eu 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 não invejo as pessoas que viajam tipo 4 ou 5 anos seguidas aliás até quando alguém me diz que está a viajar há 4 ou 5 anos eu até fico com pena das pessoas porque tenho pena de certa forma que elas não tenham nada que as faça voltar a casa porque eu tenho e ainda bem que tenho já senti um bocadinho isso também a viajar a minha observação vale o que vale mas quando eu encontro pessoas que estão a viajar há um ano ou há 5 anos as que estão a viajar há 5 anos efetivamente da minha experiência pessoal parecem um bocado mais perdidas sim acho que sim sim só que o meu universo devem ser para aí 20 pessoas sei lá não sei mas sinto isso é muito diferente o aspecto a ter sim a atitude mas as histórias dos 14 ou 5 anos costumam ser melhores sim por acaso falei disto há pouco tempo com um português que andou a viajar há 5 ou 5 anos e ele disse-me que a certa altura já não já nem se importava de morrer porque estava sentia-se completamente desligado estava completamente animal acho que foi a expressão que ele utilizou que se sentia completamente desligado da humanidade que tinha de certa forma é engraçado e de facto pronto embora esta seja de certa forma a minha maior pedra por outro lado é aquilo que eu valorizo mais e fico contente por ter uma pedra porque significa que tenho que tenho alguma coisa cá mas também tenho alguma coisa lá e isso acho que dá valor a tudo o que eu faço seja estar aqui eu sei estar a viajar e faz com que eu olhe para as coisas de uma forma que me responsabilizam a mim de tomar as decisões que eu tomo mas também me ajudam depois a estar numa posição em que aprendo mais com as coisas que eu faço com as viagens que eu faço e pronto às vezes estas coisas que em teoria são pedras é aquilo que nos proporcionam a chegar onde nós chegamos e a fazer aquilo que nós fazemos e a crescer e a repensar e a olhar para as coisas de outra forma e de facto sim acho que as pessoas não devem ter medo de se sentir mal porque é uma cena bem normal devem é fazer por se sentir cada vez melhor e ir à procura daquilo que elas gostam de fazer porque acho que aos bocadinhos as coisas vão acontecendo e não é preciso é mesmo super fácil quando uma pessoa se está deste lado olhar para o lado de lá tipo eu para o ano vou para a Austrália com a minha namorada e vamos fazer um visto de trabalho concorremos a um visto de trabalho que é o Work and Holiday Visa e eles deram-nos o visto portanto vamos estar lá na Austrália há alguns meses a trabalhar também já tive já tive esse visto e não é porque e não é porque preciso eu na altura quando estava a viajar pela América Latina e a conhecer estas pessoas todas muitas delas tinham andado na Austrália no Canadá ou na Nova Zelândia a trabalhar para juntar dinheiro para viajar e hoje em dia se eu quisesse podia ser aquele gajo que viaja durante 5 anos e que consegue sustentar a viagem na mesma e se calhar até ganhar se calhar até ganhar mais dinheiro se estivesse a viajar sempre do que se estivesse a vir a Portugal não sei mas mas eu quero ir para lá pela experiência pela experiência de ir para lá e pela experiência de ver uma coisa desde essa altura conheci essas pessoas sempre tive aquela ideia de que queria fazer uma experiência desse género e agora com esta cena do Instagram tenho ainda mais porque porque eu gostava de fazer uma cena completamente desligada daquilo que eu tenho embora aquilo que eu tenho feito nos últimos tempos é aquilo que me proporciona a vida que eu tenho por outro lado gostava de desafiar um bocado isso e de voltar um bocado às bases e viajar só por viajar ou fazer uma experiência só por fazer porque se eu tivesse a pensar de uma forma estratégica era muito mais fixe para mim para as pessoas que conseguem se eu fosse viajar 3 ou 4 ou 5 meses por não sei quantos países eu gostar 4 meses a apanhar a bosta de vaca na Austrália por exemplo mas eu quero mesmo fazer uma cena que me retire um bocado desta esta cena do Instagram não quer dizer que não vá publicar mas quero fazer um mau investimento em mim quero investir mal na minha carreira e fazer um por assim dizer acho que isso faz parte da liberdade financeira no fundo já não precisando sim mas também vou ganhar dinheiro lá portanto vou ganhar dinheiro na Austrália o que é fixe mas mas de facto isto tudo para dizer o que hoje em dia há tantas formas que tu podes tantas coisas que tu podes fazer para juntar dinheiro para ir viajar como esta cena na Austrália há vistos iguais a estes em bué de países até no Japão descobri no outro dia não sabia já tenho bué amigos meus que estão a ir trabalhar para a Suíça e ganham um bué de dinheiro na Suíça e com esse dinheiro conseguem viajar o ano inteiro existem milhares de coisas que se pode fazer portanto uma pessoa vive agarrada àquela ideia de que é impossível viajar e que não dá e com o dinheiro que ganham em Portugal pá saiam de Portugal vão fazer outra coisa qualquer junto a ter dinheiro vão viajar e é muito mais fácil do que o que parece gostei do que disseste sobre a pedra no sapato porque realmente teres essa teres esse desejo duplo que é de estar aqui com os amigos e a família e de estar a viajar é o que te dá rumo e o que te dá lições não é? porque se só tivesse o de viajar se calhar realmente tornar-te ias num desses de viajar de 5 anos sim acho que a minha vida ia ser muito triste se eu fosse e não julgo a vida dos outros quando eu digo que sinto pena das pessoas que me dão viajar há 5 anos sinto ou seja não falo com ele como se ele fosse um coitadinho mas é tipo ou com ela mas de facto é uma cena que eu penso para mim eu não quero ser aquela pessoa e se calhar ela está altamente e está-se bem espero que sim tu é que não te identificas eu não me identifico e é isso eu sinto um bocado não é bem uma pedra mas uma âncora boa imagina eu quando fiz essa minha viagem grande de um ano em que estive a fazer working holiday e estive na Índia estive mais de metade do tempo na Índia na verdade só estive na Índia depois duas semanas na Malásia e depois estive quatro tu trabalhaste na Austrália tipo um mês e depois sim lá está eu estava a trabalhar pela experiência mas olha foi fixe trabalhei nas obras em Sidney ganhavas quanto lembras-te? ganhava para 700 dólares por semana ou 700 euros provavelmente 700 euros eu fiz um post no Facebook na altura tem que ver não sei quanto é que está a valer o dólar agora também porque já foi em 2016 17 início de 17 porque acho que 700 dólares australianos são para aí 500 ou 400 euros e acho que é pouco porque acho que eles ganham lá muito mais do que isso ok mas eu era mesmo o trolho a fundo da cadeia alimentar devia ser 700 euros porque eu na altura fiz umas contas do que é que aquilo dava para comprar lá por mês comparar com alguém que fosse o fundo da cadeia alimentar do trolho em Portugal que era o que eu era lá mas o emprego que eu gostei mais que também só foi um mês para aí ficará um bocadinho mais já não sei eu não escrevo devia escrever mais em viagem mas se for às fotografias de telemóvel consigo obter essa informação foi isto é mesmo daquelas histórias que eu nunca pensei na minha vida que isso me fosse acontecer fui durante um ou dois meses uma espécie de faz tudo de um lar de idosos para judeus em Melbourne e foi lindo eu percebi faz tudo faz tudo também um lar de judeus sim um lar de judeus em Melbourne e foi mesmo sei lá tudo era novo sabes nunca tinha passado muito tempo num lar de idosos um lar de idosos cheio cheio das particularidades daquilo que é ser judeu desde aquela coisinha à porta onde um retangulozinho não sei o nome parolipipo cá à porta todos os quartos os rituais religiosos uma vez por dia ia alguém para o lobby tocar ou cantar músicas típicas judaicas e assim e eu andava lá tipo a pintar paredes ia trocar o chão de vinil ia conhecer as velhinhas houve uma que me queria apresentar à filha que me achava muito simpático mas lá está eu não preciso eu sendo nómada digital tinha outra fonte de rendimento estava a fazer mesmo pela experiência mas foi lindo se me permitires recomendar-te uma coisa é não trabalhos em hostels nem coisas assim porque quando passei por hostels e hotéis mais barato que contratavam pessoas working holiday era assim primeiro era pessoal muito mais novo do que nós tu que idade é que tens? 31 pronto tenho 35 eram pessoas tipo 18 a 9 anos bifes e então era uma telenovela sabes tu sentias tipo havia ali telenovela não porto nada essa cena dos hostels party hostel detesto não tenho paciência para isso pronto acho que também não tias mandar para ir mas pronto se alguém nos está a ouvir não achei nada bom ambiente até estragavam a experiência para quem só estava a viajar um bocado sentias que havia quase demasiada intimidade adolescente entre os trabalhadores do hostel não sei porquê mas eu não curto muito eu percebo o que é que estás a dizer porque eu não curto nada dessas vibes de party hostel não é toda a minha cena mas há muito isso na Austrália por causa da quantidade de ingleses que no Gap Year precisamente vão para lá e muitos alemães também boa meu acabámos foi fixe sim as pessoas podem te seguir quase que nem é preciso dizer não é? mas diz aí como é que as pessoas te podem seguir podem-me seguir no meu Instagram follow the sun travel isso e no YouTube e assim sim também tenho um canal de YouTube com alguns vídeos e este ano vou publicar mais também follow the sun e aí este ano vou vou para a Austrália alguns talvez em maio ou assim até lá acho que vou em princípio no final deste mês vou viajar eu não sei muito bem para o ano mas talvez para o México e até lá acho que vou fazer mais algumas viagens e depois da Austrália também mais umas quantas a cena de Escação dos Coletores já está em on hold? qual é a cena de Escação dos Coletores? aquilo que me ligaste uma vez porque eu tive não quero fazer nenhum spoiler mas aquela experiência que eu tive com Escação dos Coletores na Tanzânia que eu te disse que gostava de viver lá umas semanas e tu tinhas tido mais ou menos a mesma ideia town hold town hold se calhar ainda vou também bem, espero que tenham gostado e que tenham retirado alguma coisa daqui se quiserem apoiar o projeto de forma totalmente grátis é só deixarem um comentário um like ou ativarem as notificações se quiserem ajudar ainda mais podem por apenas 3€ por mês tornar-se parte desta comunidade obrigado por terem estado por aí por hoje é tudo um abraço falamos quanto tempo? não faço ideia 1h40 achas que ainda dá para ir bem um copo? ok só para o modo vamos lá nós vamospersonales vamos Intelige Algumas irmãos 1 2